O mundo das artes da França diz adeus a uma lenda do cinema. A família de Michel Piccoli anunciou nesta segunda-feira a morte do ator no último dia 12 de maio. Ele ficou famoso dentro e fora do país por filmes como O Desprezo e As Coisas da Vida. Um comunicado diz que a causa da morte foi um acidente vascular cerebral e que ele morreu junto à esposa e os filhos. Michel Piccoli fez mais de 150 longas com cineastas como Jean-Luc Godard, Louis Buniel e Hitchcock. O ator foi indicado quatro vezes aos prêmios César do Cinema Francês, mas nunca agraciado com a premiação.